Adoro falar sobre a Germain Paris Estética, uma clínica completa, profissionais qualificados, tratamentos modernos e eles garantem os melhores preços e resultados. Hoje nós vamos falar sobre a Crio Frequência. A Crio Frequência faz uma remodelação corporal e facial, indicada para você que quer eliminar a gordura localizada, flacidez, amenizar a celulite. A Crio Frequência age, estimulando o colágeno e a elastina da pele, diminui as rugas, melhora a hidratação, faz um efeito lifting maravilhoso na sua pele, ameniza a papada, perfeito para você que quer acabar com a flacidez corporal e facial. Resultados logo na primeira sessão. Se você disser que viu no N.O. Crio Frequência por 10 parcelinhas de R$ 9,90 a sessão. R$ 99,00 em preço super acessível. Agende uma avaliação grátis. Germain Paris Estética no Cambuí, na Coronel Francisco de Andrade Coutinho 229, WhatsApp 9-9808-7753. Tudo para você ficar mais bonito e feliz.